Então, boa tarde a todos. Nós estamos iniciando os trabalhos da defesa da dissertação de mestrado da aluna Loriane Ferreira de Araújo. A Loriane tem inicialmente 50 minutos para fazer a apresentação dela e depois então será realizada a arbuição oral pelos membros da banca. Então, Loriane, por favor, você pode iniciar a apresentação. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Loriane, como a professora Mauri disse. O meu estudo de dissertação é um estudo comparativo da atividade do cometa de órbita quase parabólica, o C-1977-R1-Culler. Estou sobre a orientação da professora Mauri e sobre financiamento da CAPES. Bom, essa apresentação vai ser dividida em seis sessões, em que na primeira a gente apresentará o nosso objeto de estudo, o cometa Culler. Na segunda a gente conversará sobre os conceitos fundamentais quando a gente estuda cometas. A terceira sessão será sobre os modelos teóricos que a gente utilizou durante essa pesquisa. A partir da quarta sessão apresentaremos então os resultados primariamente para o cometa Culler e depois uma comparação com uma amostra de cometas, de 14 cometas de longo período observados pela satélite Sol a bordo da espaçonave Sol. As conclusões perspectivas virão em seguida. Bom, para iniciarmos a falar sobre o estudo de cometas é necessário que a gente fale sobre a importância de estudarmos esse objeto. Quando a gente está observando a formação do sistema solar desde sua nébula solar primitiva, em que a gente tem primeiro um sobreaquecimento da parte central da nébula e a formação do Sol e um disco protoplanetário em volta, o que a gente tem em seguida são processos de colisões que vão formar o que a gente chama de protoplanetas e em seguida dá como resultado os nossos planetas e os outros objetos, pequenos objetos do sistema solar. No caso, cometas e asteroides seriam esse caso. Então, quando a gente está tratando de cometas, a gente está tratando de fósseis do sistema solar. Ou seja, se a gente está estudando a formação e evolução cometária, nós estamos estudando a formação e evolução do sistema solar. Os cometas são os corpos que mais garantem informações e guardam informações de sua formação por serem corpos tão pequenos, com as centricidades e inclinações tão altas. Além disso, essa similaridade da composição química faz com que a gente estude compostos que aparecerão em outros objetos do sistema solar. Além disso, é possível que o cometa tenha trazido vida para a Terra. As principais características dos cometas, em que a gente fala sobre os seus elementos orbitais, seus principais seriam a centricidade, a inclinação e o período de suas órbitas. Bom, o nosso objeto principal de estudo aqui é o cometa Kuller. O cometa Kuller foi descoberto em 4 de setembro de 1977 pelo astronomador Merle Kuller. Ele é caracterizado, então, por uma excêntrica órbita, como vocês podem ver aqui nessa imagem à direita. Você tem uma excentricidade de aproximadamente 1, ela é muito excêntrica, então por isso que ela é considerada quase parabólica, e além disso, ela teria um período de mais de 100 mil anos. Nessa foto, a imagem à esquerda, nós podemos ver uma imagem obtida por Merle Kuller, que apresenta, então, essa coma difusa e uma região central mais densa. Bom, existem poucos dados na literatura sobre o cometa Kuller, e por isso ele despertou o interesse no estudo de suas condições e de suas atividades. Entre os poucos resultados que nós temos, temos esse espectro que foi retirado no Observatório Abraão de Moraes, em 1977, pelo telescópio Bolling-Stevens, que hoje em dia ele está no LNA, mas na época era no Abraão de Moraes, esse telescópio é da USP, então foi um espectro retirado por pesquisadores da USP, incluindo a professora Mauri, e nesse espectro que apresenta são as linhas de emissões de CN, CH e de C3, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Bom, os principais objetivos aqui desse trabalho, então, é a gente estudar a atividade desse cometa, e como que a gente vai fazer isso? Primeiramente, a gente estuda as taxas de produção de água, em consequência, as taxas de produção do radical hidroxila desse cometa Kuller. Depois, a gente vai fazer uma estimativa do seu raio nuclear efetivo e mínimo, para que ele apresente essa atividade. Após isso, a gente começa o estudo de comparativa, em que a gente vai ter, então, a comparação com três informações que nós temos desse cometa na literatura. E depois, por último, a gente fará, então, uma comparação com os cometas, outros 14 cometas de longo período, para ver como é a atividade do cometa Kuller, comparado a esses outros cometas. Bom, para iniciarmos, então, essa apresentação, falando sobre os conceitos fundamentais, nós devemos, primeiramente, definir o que seriam as classes dinâmicas. Eu falei que o cometa Kuller é um cometa jovem de longo período, porém, o que isso significa? O que nós temos é uma disposição no Sistema Solar, em que, dependendo de onde esse cometa for, qual for a sua posição de origem, você determinará a classe dinâmica. A classificação mais fácil, mais simples que a gente tem, é uma classificação que leva em consideração os elementos orbitales do período e a excentricidade. Quando um período for menor de 20 anos, e eu tiver uma excentricidade menor do que 1, nós teremos os cometas de curto período da família Júpiter. Quando tivermos um período entre 20 e 200 anos, e a excentricidade menor do que 1, teremos os cometas de curto período da família Halley. Com períodos maiores de 200 anos e a excentricidade de aproximadamente 1, nós teremos, então, os nossos cometas de longo período. De forma mais especificada, nós temos a definição de Ahern para as classes dinâmicas, em que ele uniu, então, esses parâmetros, tanto do semieixe maior, que está representado pelo azinho, a zero, e o parâmetro de Serand, que vai, então, definir a classificação para os cometas da família Halley e família Júpiter. Então, dessa forma, como está disposto no slide, é que são classificados. Primeiramente, vem do lado da Númer de Orte os dinamicamente novos, depois os cometas jovens e de longo período, os cometas velhos e de longo período, os da família de Júpiter e os da família Halley. Bom, então, finalizando essa parte da classificação dinâmica, a gente entra nessa estrutura e composição cometária, né, do que um cometa é feito. O céu interior, ele foi muito, ele era ainda um mistério por muito tempo, nós tínhamos, claro, ideia de o que poderia estar acontecendo no interior cometário, devido à presença da atividade da coma, né, mas a gente não tinha informações exatas desse interior. O que a gente tem, quando a gente observa um cometa, é a visualização dessa coma, e como vocês podem ver aqui nessa imagem, a coma é muito maior do que o núcleo. Então, o núcleo, ele só foi começar a ser conhecido a partir de 1986 com a observação feita em situ na cometa Halley por essas espaçonaves e satélites, e foram detectadas as partículas Shon, que seriam, então, as partículas prebióticas, ou seja, as partículas da vida. Em adição, o núcleo foi estimado em dimensões de 15 por 15 por 8 quilômetros, e ele também apresentou uma superfície escura, que representava, então, essa composição rica em carbono desse cometa Halley. Bom, primeiramente, então, vamos falar sobre o núcleo. O núcleo do cometa, ele tem um intervalo aí de dimensões, pelos dados que a gente vê na literatura, que variam de 1 a 20 quilômetros. O modelo mais aceito sobre a sua estrutura é o modelo de bola de neve suja, e como vocês podem ver nessa imagem abaixo, ele seria, então, um corpo de gelo formado por grãos sólidos, que seriam representados, então, pela poeira. Esse corpo nuclear, esse núcleo do cometa, ele possui, pode vir a possuir aspectos porosos dependendo do seu estado físico. Isso vai depender, por exemplo, da sua classe dinâmica, da sua condição física em que ele vai se encontrar. Por exemplo, a gente tem o exemplo do cometa Schumacher-Levy 9, que foi observado em 1993, a sua colisão, quando ele se aproximou com Júpiter. Então, corpos com núcleos porosos, eles tendem a se fragmentar mais facilmente. Bom, passando, então, para a coma, quando a gente começa lá os processos de sublimação, com a incidência da pressão de radiação solar sobre o cometa, a gente vai ter a formação das moléculas que a gente chama de mãe e filha. Como vocês podem ver aqui nessa imagem, as moléculas mãe, elas se encaixam nessa região da coma interna, e elas dão origem, a partir de processos de fotodissociação, as moléculas filhas que vão estar na coma externa. Um elemento diferente seria que, então, o CO, que se encaixa tanto como molécula mãe quanto como molécula filha, por poder ser, ele também ser um produto da fotodissociação do CO2, além de ser uma própria molécula mãe. Então, esse processo de fotodissociação, ele vai acontecer quando uma molécula absorve um foto e vai resultar em duas outras moléculas, ou seja, ela se fotodissocia em duas outras moléculas. Esse processo, inclusive, de sublimação que acontece no núcleo, ele é um processo de sublimação fracionado. O que a gente vê é que algumas moléculas começam a se sublimar muito antes de outras. Por exemplo, quando a gente atinge temperaturas de 24 K, a gente tem a sublimação de CO. Com 72 K, vai ter a sublimação de CO2. Com 152 K, a gente já vai começar a ter a sublimação da água, que aqui é a nossa molécula de interesse. Então, ela vai começar a ser sublimada quando ela estiver aproximando, então, do Sol. Quando tiver distâncias heliocêntricas menores. Bom, uma outra componente, então, do cometa, seria a sua cauda. Ele tem duas caudas. Uma cauda, que é fruto de um processo de fotodissociação. O que acontece é que o vento solar, vários próprios heliocêntricos do vento solar irão ionizar as moléculas do cometa. Irão formar essa cauda azul que a gente está vendo aí. No caso, essa daí é a representação de uma cauda de CO ionizada. E também a gente tem a formação, então, da cauda de poeira. A cauda de poeira, ela vai refletir no solar. Ela não tem luz própria. E ela é um fruto desse efeito gravitacional da visão de radiação solar sobre as poeiras do cometa, que vai sofrer, então, esse arraso. E vai aparecer essa cauda mais curvinha. Bom, apresentando, então, os conceitos fundamentais, nós entramos nos modelos teóricos para estimar a taxa de produção de água, que é o que interessa aqui para a gente. Bom, o primeiro modelo, e o mais conhecido, inclusive, ele é muito utilizado na literatura, é o modelo de Haasier. Esse modelo, ele é representado por um modelo que leva em consideração a emissão isotrópica na coma. E também ele leva em consideração uma coma simétrica, esfericamente simétrica, dessa emissão de moléculas mãe e filha. Então, nós vamos ter aí, primeiramente, a definição do número de moléculas, que vai depender dessa taxa de produção e do seu lifetime de vida. E ele pode ser reescrito de forma que a gente leve em consideração, então, a abertura do instrumento que a gente está utilizando e a distância heliocêntrica, além do fluxo, entre outros fatores. Haasier, então, definiu como a densidade de coluna das moléculas mãe e filha, dessa forma, como é apresentado nas equações 6 e 7, em que a gente tem, então, a taxa de produção, a velocidade e esse fator aí que vai ser apresentado por causa dessa simetria esférica. E a gente também, então, tem essa dependência de decaimento com esse lifetime, tanto da molécula mãe, quanto da molécula filha. Bom, dessa forma, reescrevendo as equações, nós conseguimos chegar nessa equação 8, em que a gente tem os parâmetros de interesse, que seriam, então, essas taxas de produção que a gente vai conseguir deduzir a partir dessas equações desse modelo feito por Haasier. Então, se a gente conhecer a nossa velocidade, essa velocidade de expansão da molécula, que seria um fator inversamente proporcional à distância heliocêntrica, a gente consegue, então, definir a nossa taxa de produção de água a partir desse modelo. Um outro método bem utilizado é a falta de associação da água. A falta de associação da água, como eu expliquei, é quando a água, ela vai, então, absorver um fóton, a energia, né, dada pela irradiança solar, e ela vai resultar em uma molécula, um radical hidroxila e um H. Esse processo ocorre com uma eficiência, então, de 85%. Então, o que acontece? Se a gente consegue determinar, por exemplo, a emissão, a linha de emissão lá da hidroxila, que é muito mais fácil de ser visualizada do que a emissão da água em um espectro cometário, por causa da poluição das bandas teóricas, etc., é muito difícil que a gente consiga ver essa emissão de água diretamente. Então, se a gente tiver essa emissão de hidroxila, a gente pode utilizar, por exemplo, o modelo de Hassel para deduzir a taxa de produção de água. Um outro método, então, seria o método das abundâncias fracionais, médias e típicas. Esse método, eu coloquei aqui como exemplo para o cometa Enk, que eu achei que seria mais fácil de explicar. Ele leva em consideração, então, as frações da taxa de produção de outros elementos, para aí, sim, encontrar a taxa de produção de água. Por exemplo, aqui a gente tem para o cometa Enk, essas razões entre doxilo, CN, C2 e C3, com esses valores. Reescrevendo de tal forma em que a gente consegue colocar a taxa de produção de água em função do CN, por exemplo, a gente vai conseguir deduzir a taxa de produção de água. Nesse caso aqui, a taxa de produção do CN foi de 4,1 vezes 10 a 25 moléculas por segundo, então, a taxa de produção de água seria de 2,9 vezes 10 a 28 moléculas por segundo. Bom, aqui a gente entra no nosso método, no método que a gente utiliza, então, nessa pesquisa e que é um método que a gente vai obter os nossos resultados de interesse. Bom, esse método, ele foi um método que foi aperfeiçoado durante muitos anos por diversos pesquisadores, de certa forma, que chegaram em correções para a magnitude de forma que a gente consiga tirar as taxas de produção de água se a gente tiver as magnitudes dos cometas. Então, tendo a magnitude definida, a gente precisa levar em consideração qual o instrumento durante a observação que a gente está utilizando. porque se você utiliza, por exemplo, um instrumento muito grande, um telescópio muito grande, aquele brilho do cometa vai aparecer mais fraco e vice-versa, né? Se for menor, vai aparecer mais forte. Então, a gente precisa levar esses parâmetros de abertura e do tipo de instrumento para as nossas equações de magnitude para que a gente possa corrigir isso. Então, aqui, a gente utiliza um diâmetro padrão de 6,78 e a gente reescreve a magnitude em função desses termos de B e D. D seria a abertura, o B seria um fator de 0,019 para telescópios refletores, 0,066 para refratores e o olho nu, ele é dado como um instrumento de abertura zero e considerado também um refrator. Bom, a gente também pode escrever uma equação para o brilho visto desse cometa. Esse brilho, então, ele vai ser definido por essa intensidade, na verdade, o que a gente está vendo é uma equação para a intensidade cometária e ela vai ser dependente da distância heliocêntrica e da distância geocêntrica. Se a gente reescrever essa intensidade em termos das magnitudes, a gente vai ter essa equação de 19 em que a gente tem uma magnitude visual absoluta às distâncias geocêntricas e heliocêntricas e esses parâmetros K e N. O K, ele normalmente, pelo tudo que a gente observa dos cometas, ele é aproximado, tem uma média de um valor de 2, K é igual a 2. O N, ele está muito associado com atividade cometária, que depois eu vou falar um pouco melhor para o cometa Cúmer. Então, dessa forma, resumindo e fazendo todas as correções, a gente consegue chegar aí nessa magnitude MV' corrigida da equação 20. Bom, se a gente tem a magnitude, então, agora a gente precisa aplicar, de certa forma, a descobrir a taxa de produção. Para isso, a gente leva em consideração a equação fotométrica cometária. Essa equação fotométrica, do lado esquerdo, ela está representada pelo fluxo solar que é incidente ao cometa. Então, a gente tem aí a distância heliocêntrica e tem essa magnitude que eu falei. Do outro lado, a gente vai ter as contribuições, nucleares, que é esse primeiro fator. O segundo vai ser, então, do gás e o terceiro vai ser o da poeira. O fator nuclear, ele é dependente do nosso obê do geométrico, que vai definir aquela cor escura que eu falei sobre o núcleo do cometa Hall. Bom, se a gente está, então, falando de distâncias maiores, do que 2,5 unidades astronômicas, os fatores de poeira e gás podem ser retirados da equação. Eles são aproximadamente zero. Então, a gente reescreve aquela equação em função apenas do fator nuclear. Sanzovo, et al, de 1996, e Leme, et al, de 2004, obteram essas expressões para essa relação com o núcleo, com a fase do núcleo, com o ângulo de fase do núcleo. E o que a gente vê dos nossos resultados é que os resultados são muito próximos, independente de qual relação que a gente, qual expressão que a gente utiliza. apesar de que o Leme é mais difícil de aplicar porque nem sempre a gente tem essa definição do coeficiente de fase linear bem definida. Bom, a equação fotométrica, então, dessa forma, ela é reduzida como nessa equação 26 e ela é escrita de certa forma em que o segundo termo entre cochetes ele vai ser a razão de gaspo E, que eu vou falar um pouco melhor. Essa razão de gaspo E ela é importante porque a gente não tem a distribuição dos grãos, o tamanho dos grãos na cauda do cometa e, enfim, no núcleo, na região toda do cometa ela é muito arbitrária, essa distribuição de grãos ela varia muito, então, a gente ainda não tem um modelo que vá justificar aquele comportamento da poeira de forma 100% certa ou aproximadamente. Então, o que a gente faz é utilizar essa razão gaspoeira que a gente conhece melhor o gás para incluir nas nossas equações. Bom, então, essa razão ela é definida por esse termo de delta. Bom, o que a gente tem também por Arr, aquela mesma referência que eu citei anteriormente é uma relação das taxas de produção de gás com a taxa de produção de água que é dada aí por essa proporcionalidade e que também vai depender desse nosso fator de eficiência de fluorescência do radical carbide que seria o C2 e dessa T-S que seria, então, o número de moléculas que está em uma determinada área de raio S. Por que a gente utiliza, então, o radical C2? O radical C2 ele é um radical que costuma aparecer comumente nos espectros cometários então é muito mais fácil a gente utilizar essa molécula como um parâmetro aqui pra gente. Bom, então a gente reescreve também dessa forma essa equação pro TS e a gente aplica nas equações a gente tem aí pro S. Ovetial de 2001 uma proporcionalidade entre a taxa de produção de água e essa taxa da molécula-mãe de C2 por esse fator aí, esse índice que a gente enxerga e a gente reescreve as equações de certa maneira em que a gente chega na nossa equação principal que seria, então, enfim, a definição da taxa de produção de água em que a gente está considerando aqui uma velocidade de expansão de 1 km por segundo como constante uma aproximação e esse é o nosso resultado principal esse, então, esse delta que a gente utiliza que é aí nessa equação que a gente ainda não sabe o R já foi definido o R vai variar de 10 a menos 36 a 10 a menos 39 o delta a gente leva em consideração o espalhamento da poeira por esse ângulo aí de 90 graus a gente faz essa equação dessa equação 33 chegamos aí em uma relação também a uma distância a distâncias alecêntricas entre 0.5 e 2.5 unidades astronômicas e com isso a gente inclui na nossa equação e acha todos os parâmetros necessários para que a gente possa deduzir a taxa de produção de água bom a gente sabe também a gente conhece a composição cometária a composição química cometária do cometa Halle ele é de aproximadamente 90% água e 10% de outros gases com essa peso molecular médio de 44 daltas porém a gente não sabe qual seria essa composição química exatamente para o cometa cooler o que a gente sabe é que varia de cometa a cometa com sua classe dinâmica com suas condições físicas e etc porém a gente faz essa aproximação e ela costuma ser muito boa com os nossos resultados mas é importante enfatizar que essa não é uma composição que a gente realmente definiu para o cometa cooler a gente está levando um parâmetro de referência que seria o parâmetro então para o cometa Halle dessa forma a gente pode reescrever a equação que nos dá as taxas de produção de água se a gente tiver os valores pessoais de produção de água a gente também acha essa taxa de produção de gás global do cometa Bom como é de nosso interesse também estudar qual seria então a dimensão nuclear desse cometa a gente tem que levar em consideração um modelo de vaporização da água que afinal de contas como eu falei é o que a gente está estudando e é o que mais tem nessa composição química cometária esse modelo de vaporização da água ele vai levar em consideração essa nossa equação do balanço radiativo que do lado direito a gente vai ter aí representação da irradiança na insolação do sol e também do lado esquerdo a reflexão solar e aí do lado direito a gente então a reflexão e a sublimação que está aí representado por esse zzinho que seria então a nossa taxa de sublimação do cometa Bom para resolver essa equação a gente precisa de mais da adição de mais uma equação que aí entra então a importância da gente deduzir a pressão em termos do calor latente e da temperatura que seria então representada por essa 41 em que a gente leva em consideração a distribuição a equação de gases ideais para reescrever de certa forma que a gente obtém os resultados de interesse então Morphe Coupe de 2005 nos deu os resultados mais aproximados mais novos pelo que a gente conhece da literatura sobre esses valores do calor latente e da pressão para que a gente aplique no modelo e a gente ache então essa taxa de suplimação que é do nosso interesse para que a gente aplique nesta equação feita por Delmeida e Tial de 1997 em que a gente pode enfim achar o nosso tamanho do raio nuclear aqui a gente está levando em consideração uma rotação lenta em que a gente tem então essa aproximação hemisférica por isso esse 2π dessa parte do raio do núcleo então a gente consegue estimar o raio nuclear dessa forma bom como que a gente fez tudo isso como que a gente aplicou tudo isso no nosso trabalho o que a gente fez foi fazer um código em Fortran que é definido por essas quatro subrotinas principais a gente vai ter a primeira subrotina que vai levar os nossos dados observacionais e vai transformar eles em datas de união depois a gente vai ter a segunda subrotina que vai então definir as posições as coordenadas as posições do objeto do cometa porque o que a gente tem quando a gente recebe a nossa base de dados a gente vai ter a data em que a observação foi feita a magnitude que foi retirada por aqueles observadores e o instrumento que foi utilizado então a gente não tem a posição cometária naquele dia então a gente precisa dessa subrotina para saber por onde é que o cometa passou quais seriam as distâncias heliocêntricas e geocêntricas na terceira a gente tem enfim uma subrotina que vai fazer o cálculo dessa taxa de produção de água também a gente tem a taxa de produção de hidroxila sendo calculada e por fim a gente tem a definição do tamanho do raio nuclear nessa quarta subrotina bom então a gente entra nos resultados para o cometa cooler enfim o primeiro resultado a gente começa falando na verdade sobre os dados que a gente utilizou durante esse projeto os dados eles foram retirados da plataforma COVIS que está disponível várias associações várias bibliotecas de associações como a CQBA que são as mais conhecidas primeiramente a gente tinha retirado os dados da CQBA porém colocando as outras bibliotecas a gente reforçou a gente reforçou o índice de confiança então a gente acabou utilizando toda a base de dados disponível para esse cometa esses dados eles foram retirados no dia 7 estão retirados do dia 7 de setembro de 1977 a 8 de fevereiro de 1978 e a gente tem essa disposição de 886 observações feitas na fase pré-periérica do cometa 191 feitas na pós-periérica o que soma então 1077 observações para esse cometa cooler bom eu já falei que a gente está tratando de instrumentos de tipos diferentes então foi de nosso interesse também determinar se quando a gente está trabalhando com telescópios refletores instrumentos refletores instrumentos refratores se a gente tinha também o mesmo índice de confiança então a gente plotou dessa forma aí a magnitude contra o log da distância leocêntrica e a gente verificou que a correlação para quando a gente só utiliza observações realizadas por telescópios refletores a gente tem uma melhor correlação porém quando a gente une as duas seria então aí desse 70% de correlação não muda muito então a gente escolheu trabalhar com toda a base de dados bom como eu disse a gente tem uma subrotina que vai definir a posição em que o cometa vai estar a distância leocêntrica então a gente aplicou isso nesse gráfico que a gente tem esses dias antes do periélis esses dias pós periélis para representar então essa órbita do cometa cooler que é então essa órbita quase parabólica como a gente pode ver bom depois um outro resultado que a gente obteve foi aplicando então essas magnitudes desconto esses logaritmos da distância leocêntrica e obtendo essas leis de potência para essas relações o que a gente consegue enxergar aqui então com correlações de 66 e 71% para as fases pré e pós periélica respectivamente a gente enxerga aqui nessas imagens que esse cometa ele passou do limite do olho nu o limite do olho nu é de 6.5 magnitudes e ele como a gente pode ver principalmente ali na fase periérica ele passou disso ele foi para magnitudes menores do que essas maiores então a gente pode ver esse cometa olho nu o que é um fator importante interessante porque a gente vê que mesmo sendo observado olho nu a gente não tem muitos resultados na literatura com ele então é algo que é engraçado porque esse cometa ele foi o cometa mais brilhante do ano de 1977 e mesmo assim a gente não foi muito estudado ele não foi não tem muitas informações e isso a gente comprova vendo esses gráficos de magnitude esse brilho tão grande desse cometa um outro resultado que a gente tem também é esses expoentes que o n como eu falei naquela equação anteriormente o n era igual a 2 para uma total reflexão incidente da luz solar só que a gente observa aqui que por essas equações teriam então em termos de 3.1 para a fase pré 3.66 para a fase pós então com isso a gente retira que essa atividade desse cometa ela é muito agitada a gente tem várias altas emissões gasosas e isso é uma característica de cometas jovens e de longo período outro resultado importante que a gente tira daqui é que as magnitudes elas tendem a se manter constantes quando estão aproximando do periélio isso acontece porque o cometa atinge a sua atividade máxima nesse período e aí ele vai manter um valor constante que depois vai decair na fase pós bom depois o outro resultado que a gente tem é sobre as taxas de produção primeiramente a gente tem os resultados para as taxas de produção que a gente é dada aí por essas equações que estão no slide e a gente tem então um resultado óbvio para a gente de que a taxa de produção ela vai aumentar consideravelmente quando a gente está se aproximando do periélio ou seja quando a gente está no ponto mais próximo do sol e ela vai decair quando ela está se afastando outro fator aqui que a gente tem é uma comparação com os dados de a Hearn a Hearn fez sete observações na fase pré-periélica para o cometa cooler e ele obteve que perto do periélio ela teria o cometa cooler teria uma atividade uma taxa de produção de água de 9.5 vezes 10 a 28 moléculas por segundo os nossos resultados foram de 1.51 vezes 10 a 29 moléculas por segundo é uma discordância mas são resultados satisfatórios para a gente afinal de contas a gente está utilizando outro método outros tipos de observações os nossos resultados também eles são de diversos observadores e a gente tem também esses diversos pontos enquanto a Hearn ele trabalhou apenas com 7 apesar disso tudo a gente ainda obteve resultados satisfatórios de comparação com a Hearn utilizando o nosso método bom os resultados então processos de produção de água a gente pode aplicar nessa equação 49 que nos deu então que a produtividade essa perda de água de moléculas de água foram de 5 toneladas de moléculas de água por segundo no periélio do cometa cooler outro resultado interessante que são retirados lá da lei de potência é que a gente tem essa relação entre a taxa de produção e a distância heliocêntrica com esse expoente aí esse coeficiente que vai depender da sua classe dinâmica por combi et al de 2019 a classe dinâmica dos cometas e essas slopes elas são definidas a partir desse intervalo em que para cometas jovens de longo período como é o caso do cometa cooler a gente tem esse intervalo de menos 8 a menos 3 bom como o cometa cooler apresenta resultados de menos 4.13 na fase pré e menos 5.23 na fase pós a gente considera então que ele está aí dentro dessa classificação feita por combi da mesma forma como um cometa jovem e de longo período bom a partir do momento que a gente tem a taxa de produção de água definida a gente aplica para a taxa de produção de hidroxila a gente vai obter então esses resultados em que a gente tem esse coeficiente angular esse expoente que é parecido para os dois claro porque os dois estão linearmente relacionados apenas com um fator de constante diferente e a gente tem que o pico da taxa de produção ela vai acontecer claro perto do periério no dia 10 de novembro de 1977 atingindo um valor de 3.2 vezes 10 a 29 moléculas por segundo seu menor valor aconteceu no dia 8 de fevereiro de 1978 tendo uma taxa de produção de 5.5 vezes 10 a 27 moléculas por segundo então a gente vê aí que a atividade varia com duas ordens de grandeza nesse cometa a importância então da gente estudar a hidroxila é porque os outros dois resultados que a gente tem na literatura que estão disponíveis na literatura são observações feitas para esse radical hidroxila e não diretamente para a água que seriam então os resultados dos observadores que fizeram observações em rádio 21 centímetros do espectro e que obtiveram então esses valores de 0.31 vezes 10 a 29 moléculas por segundo e para então para o Depo A e 0.3 vezes 10 a 29 para o Crovisier os nossos resultados como vocês podem ver nesses gravos eles concordam com os resultados deles tem certo um intervalozinho pequeno de diferença mas isso é justificável novamente pelo esses diferentes instrumentos que a gente está utilizando nas observações e esse diferente método que a gente aplica aqui para obter os nossos resultados então novamente o nosso método concorda com os resultados da literatura bom então a gente vai aplicar esses valores da taxa de produção de água para a taxa de produção gasosa e a gente tem esses resultados apresentados aí nesses slides com essas equações e índices de correlações de 76% e 89% para as fases pré e pós periérica respectivamente a gente tem então o máximo de atividade gasosa novamente no dia 10 de novembro de 1977 apresentando então uma taxa de produção de gás de 1.29 vezes 10 a 7 gramas por segundo outro resultado interessante que a gente pode ver aí é que quando a gente está na fase pós periérica 20 minutos 20 dias depois de passar do periélio a gente consegue ver esse aumento da atividade gasosa se a gente aplica isso lá para aquelas nossos gráficos de magnitude a gente consegue ver então que seria a representação de um pequeno burst a gente teve uma magnitude que passou de 8.5 de 8 para 7.5 nesse dia entre esses dias 29 e 30 de novembro e isso então está representando esse pequeno burst que poderia ter sido causado por impacto de pequenos restícios de asteroides que passaram próximos e também por uma possível rotação muito rápida no núcleo causada por aí essa quando o cometa adquiriu um rápido momento angular depois de passar pelo seu periélio bom então a gente vem para a determinação do raio nuclear desse cometa aplicando aquele nosso modelo o nosso método juntamente com o modelo da teoria de vaporização da água o que a gente obteve aí são as taxas máximas e mínimas para a taxa de produção de água e para as taxas de sublimação desse cometa o que a gente obteve então são frações de ar ativas que fariam de 10 a 11% o cometa então está ativo tem 11% ativo na sua atividade e aproximadamente a gente tem então uma área ativa uma área superficial ativa de 12 km² desse cometa se a gente então utiliza aqui a gente está utilizando o modelo de rotação rápida antes eu tinha falado da rotação lenta agora aqui a gente está utilizando a rotação rápida por isso aparece esse fator 4π o que a gente tem dos nossos resultados é que essas aproximações elas não diferem muito nos nossos resultados então não tem problema a gente usar as duas as duas tiveram os mesmos resultados de interesse da gente então a gente aplica o modelo aí da vaporização da água juntamente com o nosso método a gente acha a taxa de produção de água a gente acha a taxa de sublimação da água essa fração de ar ativa e a gente consegue então estimar o raio nuclear primeiramente a gente estimou um raio mínimo de 0.9 quilômetros e o raio efetivo em si do cometa foi de que a gente encontrou foi um valor de 3 quilômetros bom tendo então a taxa de produção de água e o espectro cometário a gente aplicou nessa parte do trabalho para fazer uma comparação entre essas taxas de produção de água e as taxas daqueles elementos que apareceram lá no espectro no cometa que a gente tem informação e utilizando então o modelo de Hasser a gente obteve essas taxas de produção para o CN da ordem de 10 a 26 e para o C3 da ordem de 10 a 25 fazendo então essas equações essas relações entre essas taxas de produção de CN ou OH e C3 a gente encontra por esses valores que de acordo com o Hasser temos duas classificações para as cometas em relação a sua composição de carbono tem cometas típicos e cometas exauridos em carbono os cometas típicos eles representam então isso que está aparecendo aqui nessa parte superior da tabela dele que eu retirei do artigo dele e o que a gente pode ver por exemplo é que para a gente essa relação logaritma da taxa de produção de C3 com o OH é de menos 3,69 o que encaixa aqui nessa relação para cometas típicos outra coisa que a gente tem é a taxa de produção de UCN com a taxa de produção de H apresentando o valor de menos 2,08 então fugindo um pouco do intervalo dele mas ainda consideração todos os parâmetros de diferença que a gente está utilizando aí do método ele pode ser encaixado como esse cometa típico que a gente está vendo que foi definido também para a Herner a Herner também classificou o cometa como um cometa típico em termos da sua composição de carbono bom o que a gente vê também por essas taxas é uma clara dominância da molécula de OH a gente tem então que a taxa de produção do radical hidroxila é muito maior do que dos outros elementos mas isso é esperado porque a gente está tratando aqui de distâncias muito próximas ao sol então como eu falei a água atinge a sua temperatura de suprimação a gente tem a fator de seosciação da água que resulta então na hidroxila nessa distância em que o cometa se encontrava nessa data a taxa de produção dela era altíssima comparada aos outros elementos além disso a gente também vê uma alta taxa de produção para o CN que vai ser uma característica do seu brilho bom por fim a gente tem os resultados de comparação com os outros cometas de órbita os outros cometas de longo jovens e de longo período nós tivemos então dispostos 41 observações feitas de 41 cometas e analisadas por Combat Audio 2019 e a gente retirou desses dados deles os cometas de longo período como está apresentado aí nesse gráfico o que a gente consegue ver desse resultado infelizmente é muito difícil de interpretar assim que eu acho que está um pouco pequeno mas o que a gente consegue ver desses dados é que os cometas Love and Joy o cometa Sun e o cometa Nietzsche eles são os cometas mais produtivos dentre esses 14 mais 1 que seriam os 14 cometas do Combi mais o cometa Cooler são os mais produtivos desse Ensemble além disso esses cometas eles apresentam uma atividade de cerca de 3 a 5 vezes maiores do que o cometa Cooler se a gente comparar então os outros cometas com o cometa Cooler nós temos que ele é menos produtivo que o Liner que o McHose que o Liner só que C barra 2001 a 2 que o McNaught Hatley que o Pan Stars e o Nietzsche ele é mais produtivo do que o Pan Stars M14 Q1 e o que o Liner 1999 J3 nós temos também que a sua produtividade ela é comparada com ela é muito próxima da produtividade do Liner 2001 a 2 na sua fase pós-periédica então como a gente pode ver aqui durante essas comparações é que o cometa Cooler ele é considerado um cometa de jovem jovem de longo período de baixa à mediana atividade cometária ou seja a sua atividade ela não é tão grande quanto a de outros cometas como a gente pode ver isso pode ser uma característica do seu raio nuclear a gente viu que o raio nuclear é de 3 km então ele não é um cometa não possui um raio nuclear um núcleo muito grande e também ele não é um cometa hiperativo por exemplo porque cometas hiperativas eles têm então núcleos pequenos só que altas atividades em determinados momentos e não é o caso do cometa Cooler então isso pode ser justificativa dessa baixa produção de água então resumindo os pós-principais nós temos definidas as leis de potência para as taxas de produção de água e também de hidroxila a gente tem então a produção de 5 toneladas de água no periel por segundo a gente tem a determinação então do raio nuclear a partir de uma área de uma fração de ar ativa de 10 a 11% e esse cometa então ele tem um raio efetivo de 3 km e um raio mínimo de 0,9 km e os nossos resultados estão de acordo com os dados da literatura feitos por Ahern e Depuay e Convizier e a gente tem essas comparações com os outros 14 cometas que vão indicar então essa baixa a média atividade do cometa Cooler as nossas perspectivas para o trabalho é expandir esses resultados que a gente tem para outras classes dinâmicas para que a gente consiga fazer então um parâmetro de discussão maior em relação à atividade cometária dos outros cometas em outras localidades do sistema que provém provindo de outras localidades do sistema solar então é isso muito obrigada pela presença de todos obrigada professora Mauri obrigada professor Roberto Gilberto thank you Daniel Bois é isso muito obrigada obrigado Lúcia Noriane você ficou dentro de um tempo ideal 45 minutos redondos e eu pergunto aos membros da banca se querem fazer alguma interrupção se a gente pode iniciar o trabalho de argüição Amorim eu só gostaria de dizer que eu estou aqui no escuro usando um celular que não é meu entrei como Vanessa mas eu não sou a Vanessa bom eu defendi blackout blackout total aqui eu defendi você eu falei que Vanessa que eu sabe é a sua nora mas vai saber né minha nora que está do meu lado então mas vai saber o que aconteceu né depois eu estou usando eu estou usando a camiseta pink mas calma não sou Vanessa não você já perdeu o jogo agora muda não sei não sei desculpa aí pessoal mas eu vocês estão sem energia Gilberto? olha tudo cara televisão tudo 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 apitou o o no break tá a gente está no escuro aqui parece que cortaram uma energia lá fora pra eu conseguir entrar aqui você não imagina o sacrifício que foi eu peguei mais esse finalzinho aqui da apresentação da Oriane nós quase interrompemos a apresentação não imagina não mas eu tinha que estar com a banca completa né então o impasse foi esse quebrar a sequência da Oriane é uma coisa chata mas daí você voltou Amorim Amorim você poderia explicar para eles o que aconteceu eu vou eu vou eu vou Daniel Gilberto está sem eletricidade não oh sem poder sem poder então ele está usando um telefone para participar ok ok então ele foi Gilberto Sanzuvo como você sabe agora ele apareceu como Vanessa não sei o que está acontecendo agora meu nome é Vanessa eu vejo bem isso é uma solução muito ingênua estou feliz de que você pudesse falar com o telefone ok então em 40 minutos você sabe isso aconteceu com ele eu não sei o que está acontecendo eu não sei o que está acontecendo eu estou que meu Wi-Fi é stable porque eu tenho problemas com Wi-Fi então meu poder está ok mas espero que o Wi-Fi continue ok 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 eu vou perguntar o que você sugere devemos proceder com a arguição é ok para todos sim ok 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 will Lorani take some questions yes you're going to be the first one please you can start ok are you sure I I lost 15 minutes there you're still going to give me some time yes yes of course ok very good I'll try to be succinct well first of all I want to say obrigado Lorani muito bom muito bom very good presentation I enjoyed it very much um I'm I'm curious uh you are interested in comets and astronomy have you ever seen a comet before either with your naked eye or a small telescope or binoculars anything like that no unfortunately not I try see the the new eyes now but I can't probably from Sao Paulo it's impossible yeah yes okay well I hope in the future you can actually observe one I remember my first comet I'm sure Amori and other people remember the first comet they saw too very nice and you have your work included a lot of comet observations mostly from observers using small telescopes and the like and you also had some spectroscopy in the work now have you ever participated in any comet observations obviously not for kohler that's too old over but as part of your work with Amori did you go to a telescope to take some photometry or spectroscopy or something of that nature we try again I agree I agree I agree I agree I agree with the professor Roberto Costa and Bert but I was there we prepared we made the request we prepared the observations oh yeah but it was cloudy at that very night well now you have learned the problem of astronomy the weather well hopefully you'll be able to do that too and I've noticed that your project is very multidisciplinary meaning that you had to study all kinds of diverse fields in my personal experience this is one one of the things that attracted me to study comets because I had such wide-ranging interests in physics and astronomy I found that studying comets you can look at them from so many different perspectives and aspects and the like in your case you use things like physics mechanics thermodynamics quantum mechanics things of that nature in astronomy you of course needed to know about photometry spectroscopy you had celestial dynamics a lot about small body physical properties albedos things of that nature you also did quite an extensive study using computers and computer science programming and having to use statistical methods data analysis even some mathematical methods with vessel functions and the like I'm just curious what was your favorite field of interest as you were studying your research project was there something that that you really that really caught your attention that you really liked I really like everything but I think the thermodynamics the thermodynamics the thermodynamics the thermodynamics oh yeah yes yeah there's quite a few applications for that in your work in other areas great you mentioned that on slide 31 you mentioned the determination of dust gas ratio I believe uh 31 well maybe maybe it was the next slide try 32 oh okay okay yes there's the determination of the gas uh could you advance one more slide hmm no uh well I believe that you mentioned dust to gas ratio uh in your presentation maybe around this area and you also mentioned that Kohler was very low dust not a very dusty comment um did you actually determine uh the gas dust ratios or did you uh did you assume a gas dust ratio for Kohler uh what what we do uh was assume that equation uh uh trans7 and we have so the scattering function for the dust and we have these expressions for applied in the in our equation this equation so okay okay yes now I understand because of course your work concentrated on the gas production um so the model you were using was specifically for the uh for the uh the gas production but I guess as I see on slide 31 you are considering a constant gas dust ratio right okay that's clear uh I just wasn't didn't quite uh wasn't quite clear uh with me you also mentioned uh in your dissertation that you did quite a bit of work on comet vertonen sorry i don't think uh in the appendix you had quite a bit of analysis for comet vertonen and uh i didn't see that in the presentation was that just something you did on uh as a side project or yes oh yeah yeah because that's quite a bit of work that you did there it was very impressive for that um and i guess because you were familiar with the codes and the techniques it was uh easier for you to just uh take another comet on like comet or vertanen okay uh let's see um a couple of other questions here the database that you used you had over a thousand observations so that's quite a bit of work uh to analyze all of those observations and you mentioned that most came from reflectors and refractors yes but on slide 42 you showed that the visual magnitude was actually around six so it could have been naked eye do you recall uh were any of the observations based on naked eye observations or say perhaps yes we are we are treated the naked eye of um like a refractor instrument so oh yeah okay yeah in the table is in the refractors and same with binoculars i suppose something like that yeah yes yes okay okay very good on slide 52 uh it's figure 3.14 in your dissertation you show the water production rates uh gas production rate i'm sorry gas production rate pre-parihelion and post-parihelion yes and the uh the pre-parihelion fit looks like a very nice linear fit but i would just uh have you notice on the post-parihelion it looks like to me doing a linear fit may may be a good first approximation but uh if you look at the data from say day 20 beyond i would argue there may be a steeper slope there if you see what i mean by the time you get to day 80 your linear fit is missing those points by by a bit and in close around parihelion the fit is modeling very nicely from say day 0 to 10 but by the time you get to 20 looks like maybe there is another order effect going on there so i would just note that if you see my point okay i i suppose that that does it for me i mean i again think very positively about the work that you've done i'm very impressed by that so i'll yield my time back to amore thank you thank you thank you dan i appreciate your exposition and we are satisfied with your participation and in case you have a further question later on you're going to be able to ask okay okay the next person should be professor giberto sanzovo because giberto is an invited guest to this meeting gilberto can you hear me yes eu posso ouvi-lo amori ok what can you do with the phone with the cell phone not ok to eu posso fazer as as eu tenho várias questões a fazer para a loriane ok posso fazer em português mesmo sure sure of course Bom, Loriane, eu sinto muito por ter perdido uma parte do seu trabalho A energia voltou, mas eu estou com problema com conexão Por isso, continuo usando o celular Na verdade, você gostou do nome, né? Vanessa, né? A Vanessa é um nome lindo É da mãe dos meus netos Tá certo Ela está do meu lado Tá bom, manda um abraço para ela Está me assessorando Loriane Eu gostei da sua apresentação Embora eu achei que ela foi bem por causa do tempo Mas isso daí é um problema É um problema que acontece sempre assim mesmo Sempre corri De qualquer maneira, eu tenho algumas coisas aqui Na verdade, eu tenho um arquivo que eu pretendo passar para você Para o seu orientador, para vocês olharem tudo Mas tem algumas coisas que eu gostaria de questionar A respeito do seu trabalho Eu vou fazer o seguinte Das páginas que eu tenho aqui impressas Da página 21 até a página 26 Representa a introdução Um momentinho só Porque parece que está voltando aqui E eu estou conseguindo Tchau 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 Opa, desculpe, vocês estão me ouvindo agora? Sim. Todos? Vocês? Ok. Ok. Então, nós temos aqui o seguinte, há algumas correções que são necessárias fazer no texto. Eu vou procurar pular essas correções, mesmo porque depois eu vou enviá-las a você. Mas, por exemplo, na página 21, desculpe, na página 23, existe um comprimento de onda da banda 00 do cianogênio. E é 3.889 Angström, como está no texto e também na sua apresentação. Você precisa corrigir isso de acordo com o gráfico da figura 2. Ok? Do CN? Exatamente, a banda 00 do CN, que no texto e na sua apresentação continuou como 3.889 Angström. E é, na realidade, 3.883, de acordo com o gráfico. Ok? Tá, tá, sim, sim, claro. Sim, ok? Ok? Tá. Na página 24, tá? Quando você, na primeira, quando você fala da composição química gasosa do cometa, você assume 90% é água e 10% constituída de outras espécies moleculares mais pesadas, com cerca de 49, com cerca de 39 Dalton. 41. Tá certo? Bom, como no outro capítulo, mais à frente, você já estabeleceu, já trabalhou com essa, eu acho que aí é interessante você deixar coerente com aquilo que está lá no outro capítulo, que eu acho que é o capítulo 3, se eu não me engano. Essa última frase que você coloca aí, na página 24, que você fala o seguinte, que você fala como forma de confirmar a validade do modelo, verificar a classificação do cometa Kuller, e realizar um estudo evolutivo das classes dinâmicas cometárias, foram utilizadas as taxas de produção de água obtidas para 44 cometas. E mais para frente, no finalzinho do parágrafo, você fala o seguinte, tornando possível um amplo estudo referente à evolução de elementos orbitais e das taxas de produção em si. Bom, eu creio que você não fez isso, né? É que no início, na primeira versão da escrita tab, acabou que eu não arrumei isso. Tem que arrumar mesmo. Então, eu sugiro você que você depois tire isso aí do texto. E no finalzinho dessa página 25 mesmo, ali onde você começa a falar a respeito do capítulo 4, o jeito que está ali, eu vou sugerir, e vou passar para você depois, uma nova redação. para isso, ok? Tudo bem? Bom, vamos para o capítulo 2, então. Perdão, capítulo 1. Tem na primeira página, que é a página 27, no final da página, tem um erro de português aí, né? Que é caracterizado... Caracterizado-as, né? Sim. Seria caracterizando-as, né? Na página 28, tudo bem? Página 29 também, ok? Na página 30, e na página 31, na página 30, depois do segundo parágrafo, aquele parágrafo que começa com a fragmentação observada, tá? Ele vai até mais lentamente e a serem mais porosos, ok? Eu acho que cabe aí você colocar uma referência. Ah, tá. Tá? Na página seguinte, na 31, também, quando você fala da interação do vento solar, no final, você começa o parágrafo com a figura 1, 1, e vai até no finalzinho, na terceira linha acima, né? Você fala aí, o vento solar irão interagir. Acho que aí também cabe... É uma quantidade muito grande de informação, tá? Você precisa ver direitinho, né? Da onde que você se baseou para escrever isso. Ok? Ok. Na página 33, eu tenho duas observações aí para fazer. Você, via de regra, mesmo trabalhos clássicos, você coloca lá em referências bibliográficas trabalhos clássicos. Aqui tem um trabalho clássico do Alphine, de 1947, mas, no entanto, ele não aparece lá em referências bibliográficas. É interessante que você... De qualquer maneira, você não se preocupa e depois eu vou passar esse arquivo para você, só para o sentido de te auxiliar. No capítulo 2, capítulo 2, para mim, aqui vai da página 36 até a página 46. Ok? Página 36 até 46. Bom. É interessante ressaltar que esse método, o método 2-3, o método das abundâncias fracionais típicas, com esses valores, ele só é válido para cometas de curto período. Ok? Somente para cometas de curto período com esses valores, com essas abundâncias fracionais aí. E, de fato, você dá o exemplo do Enck, que você observou-se o radical cianogênio, mas já se conhece tipicamente as outras frações típicas, e ele é um cometa típico, então, você consegue deduzir a taxa de produção de água a partir dessa conta aí, que aparece na equação 2.6. Ok? Eu sou um pouquinho chato, mas para frente um pouquinho, quando você fala do método semi-empírico de magnitudes visuais, na primeira, segunda, terceira, quarta, na quinta linha, na quinta linha, você fala sobre o diâmetro padrão de abertura dos instrumentos utilizados para a observação cometária. correto? E mais para frente, na linha seguinte, você repete de abertura dos instrumentos utilizados nas observações. Então, de repente, poderia até nos diâmetros de abertura desses instrumentos. quando você fala na equação 2.7, e eu vi que você também na sua apresentação ainda estava dando para enxergar bem, a magnitude dada em magnitude, o diâmetro de abertura é dado em centímetro. Portanto, essas constantes corretivas para refletores 0,019 e para refratores 0,066 têm uma unidade, que é magnitude por centímetro. Ok? Ok? Bom, mais para baixo um pouquinho, a partir da equação 2.10, é necessário tomar bastante cuidado, porque até a equação 2.9 você está usando para a distância heliocêntrica RH. E a partir da equação 2.10 passa a ser R, simplesmente R. Então, para que você não tenha... Bom, você pode fazer duas coisas, fica a sua escolha. Você pode entrar em cada uma dessas equações e consertar. Ou então, logo depois da equação 2.11, está escrito assim, onde R é a distância heliocêntrica, correto? Então, aí o que você pode fazer é o seguinte, onde R, aí você abre um parênteses, coloca um sinal de igual, igual RH, fecha o parênteses, é a distância heliocêntrica, porque aí você continua. Ok? Na equação 2.11, não tem N sozinho. Você concorda comigo? Ah, sim. O que tem é o ΦN. Correto? Que é a função de fase do núcleo. Então, está faltando o Φ ali, para o ângulo de fase alfa. Então, ali nessa, na segunda linha, abaixo da equação 2.11, tem essa, tem essa observação que eu faço aí também. Ok? Vamos mais para frente. Na página 39, cheio de minúcias, viu? Cheio de minúcias, né? Você fala do coeficiente linear de fase do núcleo. Na verdade, na verdade, as duas equações são as mesmas. Só que a 2.14, tá? A gente está usando o mi em radiano, recíproco do radiano. Enquanto que na de baixo, na 2.15, a gente está usando em graus. as duas equações dão os mesmos resultados. E elas têm mostrado para nós que a contribuição, pelo menos, quando eu ainda mexia com esse programa, e a contribuição do núcleo é pequena dependendo do ângulo de fase do núcleo. Ok? Mais embaixo, ainda, tem o último parágrafo, onde começa o último parágrafo. Duas linhas acima, não tem um M sozinho? Tem. Então, na sua equação 2.15, não tem o M sozinho, tem o delta M. Ok? Dica. Na página seguinte, página 40, e nas outras que se seguem, tem um problema de referência, para o problema de COA e ARD, que aparece ali como 1979A, e em outros lugares aparece 1979B, mas no fundo, no fundo, é o mesmo artigo. Ok, ok, 41, ok, 42, ok, na página 43, é só um problema da vírgula pelo ponto. Ok? Na equação 2.28, esse 0.1 é, na realidade, 0,1, e representa aqueles 10% de outros, de outras espécies moleculares com esse peso atômico. Ok? Mais para baixo um pouquinho, quando você fala do modelo de vaporização da água e a dimensão nuclear, antes de chegar na 2.30, tem o, novamente, aí aparece é, Collan e a RAN 1979B, e na última linha de referência aparece, Schmidt e Wegman, Schmidt e Wegman, ok? Só para dar, só para, você pode ver que são, são só coisas assim. Tá. Na página 44, nós temos um probleminha um pouquinho mais, mais sério, principalmente, na equação 2.32. esse termo 1 vezes 10 a sétima, ele tem que estar multiplicando todo o resto da equação. É um parênteses. porque ele é um termo que faz a transformação do sistema CGS para o MKS ou vice-versa. E aí também tem o problema do DINA por centímetro quadrado, né? que você pode escrever em português, dá para você escrever em português sem problema nenhum, já que é a língua que está esse trabalho. E, finalmente, na página 46, tá? Você escreve quatro, quando você fala do seu pacote Lofia com 4, você fala em uma, duas, três, quatro subrotinas, correto? E, quando você escreve essas subrotinas, você as escreve em itálico. Só que, no meio da página 46, aparece o RDTET, que você precisa depois padronizar. E, mais para baixo, novamente, aparece COLA e ARRAN em 1979 A. OK. Vamos, então, agora, para o capítulo 3. Para mim, aqui, Loriane, sai da página, sai da página 48 e vai até a página 70. A primeira coisa que eu vou pegar no seu pé é esse, por que números de observações? Não é o quantitativo? número de observações na tabela 3.1, correto? Sim. OK. Agora, na 3.11, eu tenho uma dúvida. Na seção 3.1, 1, quando você fala em eficiência de dados, tá? na penúltima linha, você diz o seguinte, alguns dados foram expurgados por apresentarem grande desvio se comparado com o ensemble completo. Eu pergunto para você, tá? Você se lembra o quantitativo, mais ou menos, o quantitativo de dados que foram expurgados, ou seja, que foram retirados do conjunto de dados, dos dados? Não, 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 não precisa ser um número exato. É um número muito grande? Não, eram pouquíssimos. Pouquíssimos, então, até 10. Mas eu tenho anotado, se o senhor quiser. É, até 10. Não, 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 sabe por quê? Eram 8. Me deixou com a pulga atrás da orelha, porque mais para frente, antes da seção 3.2, você fala o seguinte, onde aparece lá aquele coeficiente de 62%, você fala o seguinte, acoplando as duas bases e aumentando o número de amostras, vemos que o índice de correlação cai para 70%. E aí, você continua, apesar disso, a diferença não foi tão significativa. Assim, permanecemos com a base completa. Enfim, você tirou algum dado ou você acabou permanecendo com todos os dados originais que você tinha? A gente tirou poucos. Essa é a minha curiosidade. A gente tirou alguns poucos pontos que estavam, então, muito, muito acima daquilo que a gente estava vendo do comportamento do gráfico, e aí, aqui seria, então, referente daqueles que eu já tinha tirado a base completa, mas ficou realmente contraditório. Então, o seguinte, na realidade, tinha mais do que 1077. É. Tinha exatamente... Ah, tá. bom, o lance dos gráficos, né, Luriane? Bom, eu não sei, de repente, você mistura, talvez seja, talvez, por conta de uma imposição da CPG, eu não sei se tem essa imposição, de você trocar a vírgula pelo ponto, coisa desse tipo. Existe alguma imposição da CPG? Não, isso, é, é mais porque é automático na hora que gera, então, eu deixei ponto mesmo. tudo bem, mas, talvez, seja interessante você depois... Ok, voltou. Então, de qualquer maneira, é interessante você verificar isso, porque na figura 3,3, embora na na ordenada, você, me parece que você está colocando aí uma magnitude corrigida, né, M linha V, tá, mas na descrição do gráfico, você só fala em termos de distribuição das magnitudes da base de dados. Então, seria corrigir aí também das magnitudes corrigidas. Correto? Então, então, só para ver se eu entendi bem, você tinha, na realidade, inicialmente, você tinha mais do que 1077 dados. não era muita diferença, era coisa de alguns poucos pontos, assim, preciso ver o valor, eu tenho anotado. Ah, tá ok. Bom, aí vem as figuras 4, perdão, 3, 4 e 3, 5. As figuras 3, 4 e 3, 5, Loriane, não representam de forma alguma curva de luz, tá, de um objeto. A curva de luz de um objeto, eu vou tentar mais ou menos explicar para você em poucas palavras. a curva de luz de um objeto pega, na realidade, todo, deve pegar, a princípio, todo o envelope do cometa. Então, pegaria o quê? Pegaria, você tem mil, mil pontos, imagino. Você seleciona, você seleciona, digamos assim, 3 a 5% do, dos pontos em que a magnitude é maior, ou seja, você vai pegando, digamos assim, de 0,1, 0,1, 0,1, ou seja, e você vai excluindo do seu arquivo de dados aqueles que representam uma magnitude mais fraca. De modo que depois, num programa coerente, você faz um fitting dos pontos que restaram. Por exemplo, para você fazer um fitting de um cometa que tenha, por exemplo, mais de mil pontos, a curva, para você conseguir a curva de luz, normalmente, você vai usar o quê? no máximo, tanto na fase pré quanto na fase pós, somando as duas fases, no máximo 30 pontos. E esses 30 pontos, você usa num programa para ajustar um fitting polinomial normalmente de ordem até 4. E aí você tem. Então, o que você tem aí? Você não tem curva de luz. Você tem aí, na realidade, a expressão das leis de potência que são representadas aí pelas equações 3.1 e 3.2. Se você fizer a conta, você vai ver direitinho que esses tracejados que aparecem aí nas equações 3.4 e 3.5 são as leis de potência. Ok? Ok. E aí eu já digo o seguinte para você. Logo acima da figura 3.1 aparece uma nota de rodapé. O 3. Lá embaixo você fala todas as leis de potência serão definidas de acordo com o mesmo ponto de referência ou seja, o periérbico. Isso justifica os sinais negativos nas fases pré-periéricas. Eu sugiro a você que como você está na 3.1 e 3.2 e você está trabalhando com log de R na 3.4 e na 3.3 e na 3.4 também e você só começa a trabalhar com log de R sobre Q na figura 3.9 que você remova esse rodapé da posição que está para a página a página 55 que é a partir da página 55 que você efetivamente começa a trabalhar com log de R sobre Q. Ok? Na página 53 tem uma referência equivocada do Newborn e tal de 2012 eu sei disso porque eu usei muito essa referência quando eu fiz o meu doutorado na realidade é 1989 isso daí na página 53 na página na página 55 ali na na descrição da figura 3.8 aparece 0.951 que é o valor da distância periélica do cometa vamos ser coerentes então tacar uma virgulazinha aí na seguinte também que é a página na página 56 ok você faz aí a análise você compara aí a análise você não coloca o o resultado de a RAN e tal 1995 você não se você não coloca no gráfico mas você faz a a descrição você obteve 1.5 vezes 10 a 29 moléculas por segundo enquanto que eles obtiveram 9.5 vezes 10 a 28 então a razão aí é da ordem de 1,5 1,6 então é uma razão relativamente coerente e outra coisa que eu na verdade eu nem sei porque cargas d'água sempre que modelo de magnitudes visuais é comparado e o professor Amaury sabe disso é comparado com dados de rádio os resultados de magnitudes são digamos assim maiores ou mais elevados do que os de rádio eu não sei se é alguma técnica ou não sei o que que é e via de regra quando a gente compara também com linhas Lyman Alpha que é o caso daqui os nossos resultados são um pouco um pouco menores em termos de quantidade né agora a chave do seu do seu do seu trabalho uma das chaves do seu trabalho tá na página seguinte que é a página 57 não é essa essa maneira como você escreveu a equação 3.7 não é essa maneira como você reescreveu a equação 3.7 eu não sei dizer o que você quis dizer aí porque você me dá a impressão que a unidade dessa expressão é grama por molécula não é grama por molécula é 1.66 vezes 10 a menos 24 se você pegar esse grama por molécula e multiplicar por molécula por segundo vai resultar grama por segundo então você tem efetivamente o que a taxa de produção de água que você obteve primariamente a partir do modelo semiempírico agora ela em quilogramas por segundo grama por segundo e assim por diante tá e mais duas linhas abaixo tem uma coisa que você escreveu assim o cometa cooler teve uma perda de de cinco tonelas de água por segundo né bom mas aí é tá mas agora vamos ao que interessa uma outra coisa muito importante que você obteve foi exatamente a coerência com relação aos expoentes das leis de potência que permitiu primeiro que o cometa fosse enquadrado como um cometa jovem de longo período tá que ao mesmo tempo né isso daí é dado por combetal 2019 é recentíssimo mas que em 1995 a Hearn e outros já tinha classificado o cometa dessa maneira né então aquilo que você o que você fez no seu trabalho é importante também por isso porque você está de uma certa maneira confirmando resultados de 1995 e de resultados das imagens da Leiman Alpha ok é por isso que se enquadra aí né com essas com esses expoentes menos 4.13 menos 5.23 com essas margens aí de erro tá ele acaba se enquadrando agora não sei o que que é esse 3.31 né então eu eu acho o seguinte como podemos ver você escreve aí como podemos ver esses valores para o cometa cooler se encaixam certamente na classificação dada por 3.31 eu imagino que esses expoentes você deveria ter denominado 3.31 3.32 3.4 é que o que aconteceu é que na hora de colocar no LaTeX eu eu fiz a referência a essa essas informações que estão entre parênteses como 3.31 só que aí não de qualquer maneira você pode cortar isso né de qualquer maneira você pode cortar isso porque no fundo no fundo é como podemos ver esses valores para o cometa cooler se encaixam certamente na classificação de cometas jovens e de longo rio tira esse dada por 3.31 aí bom o radical hidroxila também aqui tem o problema nos gráficos tá certo que talvez você tenha que dar uma fazer uma revisão em todos esses gráficos aí e na página 60 tem um problema Loreani e é o seguinte você está comparando se você olhar na na figura 3.12 você vai ver dois pontos de magnitude absoluta tá é perdão é isso de magnitude absoluta correto e esses dois pontos eles não estão um em cima do outro lá no capítulo lá no último capítulo você escreveu direitinho lá que uma magnitude é 7 e a outra 7,2 mas aqui nesse texto aqui do jeito que está está dando a falsa impressão que esses dois pontos deveriam estar um sobreposto ao outro o que não é verdade você precisa refazer isso daí a partir da da figura 3.13 na figura 3.14 você no texto você escreve Q Índice G da taxa de posição e na e no gráfico aparece log de Q gás né e na abcissa aparece delta T 10 também eu sei que isso é uma coisinha mas de uma certa maneira agora vamos para a página 62 a última a última a última a última linha você fala representando um pequeno burst causado possivelmente pela rápida rotação nuclear com um aumento angular adquirido após aproximação ao sol ou por colisão de restos e aceroides foi justamente você estava falando isso daí quando a energia elétrica voltou aqui agora a pergunta que eu faço para você é o seguinte se ele está em rotação rápida tá certo você está com a esfera e se ele tiver em rotação lenta esses burst não apareceriam? Eu acredito que apareceriam porque o que a gente está considerando não é exatamente o comportamento que ele é é um padrão de comportamento é uma mudança no padrão do comportamento da rotação que aconteceu teoricamente pode ter acontecido independente de estar rápido ou lento teve uma mudança sabe teve uma variação na rotação acredito que permaneceria é claro que vai permanecer porque você inclusive fez esse cálculo no seu trabalho você trabalhou não é verdade você não 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 como que fala me fugiu a palavra agora com supondo a esfera e depois admitindo uma rotação lenta e você não teve os mesmos resultados e as magnitudes medidas não são as mesmas sim então deve ter sim talvez o fato de ter aberto uma fenda e esporadicamente esse gás esse esse material ter sido ejetado e isso daí provavelmente deve ter feito ter sido responsável por essa ejeção de massa determinação do raio nuclear aqui a página 63 página a página 64 bom no periélio pelo que está aqui pelo que eu entendi você você usou a fase pós-periélica para determinar a fração de área ativa correto? ok isso porque a exatamente então o que que você fez veja bem você pegou você pegou o valor mais o valor máximo de área ativa em torno de 106 quilômetros quadrados lá no periélio e você compara com o último resultado que você tem então quando você divide essa área ativa aqui embaixo com essa área ativa aqui em cima você tem a fração de área ativa ali e não em cima então depois quando eu terminar aqui a gente vai voltar lá no resumo tá? a gente vai corrigir isso lá no resumo que lá aparece em relação ao periélio próximo ao periélio que está entre parênteses não pode ser isso tem que ser em relação ao periélio você está determinando o quanto de área ativa superficial ativa você tem ou cometa tem quando ele está a 1,8 unidades astronômicas do sol correto? correto então mas de qualquer maneira você pode complementar você poderia até complementar esse parágrafo diz o seguinte esses valores você encontrou ali esses valores fornecem uma área superficial ativa de 11,7 quilômetros você encontrou né? coerente com uma fração de área ativa de aproximadamente 10,11% ok? ou seja lá no periélio lá no periélio a fração de área ativa é praticamente 100% a quase 2 quilômetros duas unidades astronômicas do periélio o que aconteceu com esse cometa a sua atividade a sua fração de área ativa cai para aproximadamente 10% e é isso que efetivamente fez com que você deduzisse o raio mínimo e o raio efetivo do cometa aqui eu não sei desculpe talvez eu esteja desatualizado mas na página seguinte a 65 você fala o seguinte assim o raio mínimo do cometa Kuhler é da ordem de 0,9 quilômetros e estima-se um raio nuclear de 3 quilômetros um núcleo relativamente pequeno ser comparado por exemplo ao do cometa Halley de 8 quilômetros bom eu não sei eu não sei se o valor é esse mesmo 8 quilômetros de qualquer maneira eu até assinalei aqui eu sei o formato do cometa Halley na forma de um amendoim 8 é para diâmetro para diâmetro então esse é o problema veja bem quando você compara 3 quilômetros que é o raio do Kuhler com 4 quilômetros que é o raio do do cometa Halley não é assim tão pequeno como você compara um com o outro correio? bom agora agora aqui a gente a gente vai agora eu vou chegar numa numa parte que é um pouquinho delicada que é exatamente quando você faz a análise daquele gráfico daquele espectro que aparece lá tá? antes de mais nada na quando você fala de G1 logo abaixo de 3.18 você escreve assim G1 do cometa G1 é a eficiência de fluorescência 1 UA né? então G1 é o fator de eficiência fluorescente a uma unidade astronômica ok? mais embaixo quando você coloca a figura 3.21 você pode quebrar a minha sugestão que você quebre essa figura perdão essa equação tá? quebre ela por exemplo você escreve até a primeira integral eu não sei como se faz isso no látex na minha época você colocava uma barra invertida vírgula barra invertida vírgula barra invertida que forçava a próxima linha é eu tentei mas por causa desses colchetes aí ele não permitia e por isso que ficou esquisito assim mas eu vou tentar arrumar não, mas dá sim dá sim eu creio que dá outra coisa é que você menciona aí essa velocidade de 0,58 dividido por R elevado a vezes R elevado a menos meio né? via de regra a gente a gente o pessoal quando trabalhava com o modelo de raça não sei se era pra ficar mais mais fácil assumia aquela velocidade de um quilômetro por cinco quilômetros por segundo é uma pergunta que eu faço pra você é direto na figura na tabela 3.2 você levou em consideração essa velocidade pra calcular essa taxa de produção de molécula ou essa taxa de produção de molécula que aparece na tabela 3.2 ela é Q dividido por V é, levei em consideração eu levei em consideração essa relação 3.23 e aí eu encontrei a taxa de produção ah, então você então você tá levando em consideração essa velocidade nessa tabela é a taxa de produção mesmo não é que esse número de qualquer maneira tem um probleminha na análise do espectro Loriano o probleminha é o seguinte e não desmerece de maneira alguma o trabalho que você tem tá quando mesmo porque quando quando eu peguei a tabela do Cooler não sei se vocês conseguem ver não conseguem né não tem problema eu tô aqui com um artigo do Orhan e tal e aqui eu verifiquei o seguinte o C2 o C3 o comprimento de onda do C3 do carbono 3 é 4.050 angstrom no trabalho do Orhan tá enquanto que o nosso comprimento de onda do que aparece na figura do espectro do observatório Abrão de Moraes é 3.900 3.914,5 a diferença aí é da ordem de quase 160 angstroms tá e quando a Rani coloca esses logs aí quando ele coloca esse log C3 barra OH isso daí é pra 4.050 tá lá embaixo quando o cometa é depletado quando aparece na primeira segunda terceira na quarta relação log de C3 barra OH é também pra 4.051 4.050 ok mais embaixo então veja bem é óbvio mas o mais importante o importante de tudo que as correlações que o Arrani obtém o que você cita aí na na linha seguinte na última linha da página 68 pro cometa Culler ele tem C2 barra CN igual 024 não é com OH é C2 barra CN log de C2 barra CN e na seguinte é log de C3 4050 dividido por CN então aqui você vai precisar fazer uma espécie de uma correçãozinha aqui depois tá então você não tem como você comparar os resultados que você obteve aqui com os resultados do trabalho do Arrani Arrani e colaboradores ali tá por que acompanha acompanhe comigo logo abaixo da tabelinha do Arrani que você colocou parece assim Arrani tal 1995 obteve não obtiveram para o cometa Kuller os valores de 0,24 e menos 0,88 para os logaritmos das razões das taxas de produção de C2 e C3 4050 Armstrong com CN com CN respectivamente bom aí você pode falar poxa mas tá tudo errado não não é isso não é isso porque você já mais na frente você já mata a charada quando você fala que muito provavelmente tá houve um overlapping ali das nas bandas 0,0 do Cianogênio com a banda 1,1 do Cianogênio tá e isso daí não foi levado em consideração tá então eu tenho até um modelinho aqui eu não vou ler aqui agora pra não cansar vocês porque tem o Roberto aí também que quer falar mas existe uma maneira simples de você simplesmente você não se comprometer naquilo que você fez simplesmente reescrevendo essa 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 análise de qualquer maneira ela não está tão correta tão correta assim ou seja o cometa ele não é a gente não pode afirmar que ele é depletado em carbono ele é exaurido em carbono tá por outro por outro lado tudo leva a crer que ele seja mesmo um cometa típico mas pra isso a gente precisaria de muito mais dados observacionais resultados observacionais coisas coisas que nós não temos vamos pro capítulo 4 o capítulo 4 tá praticamente perfeito só na página na página 72 que você coloca um cometa ali que é o na segunda linha no finalzinho da segunda linha que é o C2004Q2 olha como você escreveu o cometa ali e olha como ele está na tabela tá nem sei como fala isso Macos Macos em 73 a análise da produtividade de cometas e a comparação com cometa curva tá aí está assim ó na minha versão está assim estão na primeira linha né da sessão 4.2 estão dispostos na figura 4.1 na verdade é 4.1 e você jogou ela também lá no apêntice C não jogou? então é 4.1 e C.2 se eu não me engano ok? depois você olha com calma isso agora só tem um detalhe eu tentei desculpe eu tentei tentei encontrar o cooler na figura 4.1 mas eu não consegui eu não sei se pode ser pelo por eu ser já está com problema bastante é divisão porque todo cada um desses cometas desses 14 cometas aqui mais o cooler seriam 15 todos eles estão com o círculo aberto e não está colorido ele está em rostinho aqui eu estou com a versão preto e branco mas se eu não me engano ele está com roxo bem forte eu acho que não a minha versão é preto e branco também o que aparece o tom é um pouquinho mais claro e o outro um pouquinho está em escala de grey se eu não me engano mas não tem problema porque eu me vali não tem uma coisa procurar outra eu me vali na tabela 4.1 na última coluna da tabela 4.1 para ver se a sua análise está mais ou menos coerente de fato aparentemente está coerente só que aí tem um termo mais embaixo por exemplo ainda na figura 74 que você diz o seguinte em relação a todos os objetos faltou o os né em relação a todos os objetos o cometa o cometa também fica atrás dos cometas aí eu falei pô isso aí está me parecendo uma corrida de fórmula 1 aí eu até surgir ele é menos produtivo do que os cometas assim e assim e assim ele é menos produtivo ou tão produtivo ou mais possui maior produtividade do que outros quando você faz a comparação deixa eu ir para conclusões e perspectivas deixa eu ver o que que eu tenho aqui o que que eu coloquei aqui na página 76 primeira linha na página 76 você escreve os primeiros resultados desse trabalho estão dispostar dispostar não dispostos né bom item A tranquilo sem problema nenhum tá item B item B o que que aparece no item B você coloca assim com o modelo do núcleo esférico e um certo albedo adotado olha em 1977 eu creio 0,04 era um valor canônico pro albedo do núcleo então é claro que depois aí você eu vou passar as minhas anotações pra você e pode até te ajudar esse valor aí não surgiu do nada não até até algum tempo atrás 0,04 era chamado valor canônico albedo do núcleo em C você fala uma produtividade de baixa mediana em comparação com os demais objetos selecionados esses selecionados aí eram os demais objetos da mesma classe dinâmica correto? e você até dá possivelmente o fato do cometa não ter sido tão observado assim no passado pode ser poderia até ser por conta da sua pequena dimensão relativamente pequena dimensão bom agora sim eu quero pegar então referências bibliográficas eu tenho eu tenho algumas que você precisa completar outras que você precisa arrumar tem aquela do Alf vem de 1947 que você precisa incluir também ali mas agora eu quero voltar ao resumo tá e pra eu voltar ao resumo eu preciso ver aonde que eu coloquei o meu a minha anotação tá aqui no resumo Loreani ali quando você fala da ordem de 10 a 11% no hemisfério iluminado pelo sol justifica a taxa de produção de água resultante da sublimação no núcleo do cometa logo depois do raio efetivo logo depois do raio mínimo 0,9 quilômetro tá certo esse quase no periel na verdade é em relação ao periel porque você tem você determinou a a fração de área ativa lá longe correto mas você determinou pegando o que a a divisão da taxa de produção de água lá dividido pela taxa de vaporização lá naquele ponto e lá em cima a taxa de produção de água dividido pela taxa de vaporização então você tem área ativa lá em cima e área ativa lá embaixo você comparou as duas e daí você assumindo que aqui no periel praticamente a 100% lá vai representar entre 10 e 11% ok? aqui bom aí mais para baixo um pouquinho você escreve assim além disso essas taxas foram comparadas com as a dos compostos presentes no espectro do cometa tendo resultados que levaram a classificá-lo como esgotado em carbono discordando de estudos preliminares de Arrhen e tal 1985 eu acho que isso aí você tem que tirar acho que o que você fez lá na frente você tentou chegar a um resultado parecido com o dele mas você não conseguiu mas você tem que levar em conta o seguinte que ele lá ele fez observação ele tem ele tinha observação de OH ele tinha observação de CN e de outras espécies moleculares então esse finalzinho aqui do resumo portanto do abstrato eu acho que vocês você precisaria ver mas de modo a não deixar isso você pode até falar aí que você aproveitou a oportunidade que te deram e você acabou comparando esse cometa não se sabia nada sobre ele até pouco tempo atrás com o que? com uma classe de cometas jovens e de longo período e você tem duas provas disso primeiro aquele o expoente das suas taxas de produção você se enquadra direitinho na classificação de combi e tal que é 2019 e as próprias observações de arranho e tal encontrou que o cometa é típico e também pertencente a essa mesma classe dinâmica ok bom me desculpe eu eu sou assim mesmo eu vou pegando coisinhas por coisinhas mas de qualquer maneira você está de parabéns eu sei como é trabalhar com um programa como esse e principalmente porque você está colocando a partir de hoje no mercado informações tá que não são ainda disponíveis pelo menos eu não vi porque antes de começar a pegar o seu trabalho pra ler eu também fui pesquisar pesquisar a respeito do cometa Kuhler e efetivamente só existe o que? aquelas duas observações em rádio do pessoal de Nansay de Nansay né de Bois e Crovasier mais aquelas sete observações na fase pré-periérmica do Parhanico e colaboradores Schleiter e outros além é claro dessa quantidade enorme de magnitudes né que você pesquisou nas plataformas trabalhou com elas aplicou o programa e obteve esses resultados parabéns obrigada só isso amor quer dizer tudo isso ainda ainda bem que você corrigiu né se não pois é obrigado 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 aí pela sua minuciosa tá participação contribuição que só na verdade valoriza você não dormiu não? não valoriza eu não almocei e não dormi valoriza o trabalho da Doriane né o trabalho né não sei o trabalho dela e valoriza também o orientador orientador e a contribuição que você tá dando pra apoiar a gente o nosso trabalho e aquilo que a gente tem desenvolvido né quer dizer você sabe muito bem que cada caso é um caso você pega por exemplo esse trem como diz aí o mineiro aí que a gente não sabia quase nada a respeito dele né ela resgata né esses 43 anos da passagem do cometa e coloca ele numa fórmula digamos assim atual né comparando com valores de 2019 agora então Maurício isso daí eu acho que é algo que talvez ali eu acabei esquecendo lá na parte final tá certo deveria ser um pouquinho mais destacado a gente pode ver isso o fato de ele se enquadrar na classe dinâmica definida pelos pelos objetos observados pelo som ok mas ao mesmo tempo ele já também se enquadrar em observações que foram feitas em 1995 sim naquela época as observações eram observações mesmo né não tinha tanto assim de imaginamento observações ótimas parabéns Lorena eu sei que trabalhou o que te deu fazendo isso obrigado Gilberto e nós temos então o relator né o senhor Roberto Costa que ao longo desses dois anos acompanhou aí nos relatórios acompanhou o trabalho da Lorena eu faço não me vejo não me ouço oi falou alguma coisa tá me ouvindo desculpa então Roberto alô ok eu tô aqui ok bom então o Roberto Costa foi o relator do projeto de mestrado da Lorena e acompanhou o desenvolvimento do projeto durante esses dois anos por favor Roberto bom inicialmente obrigado a Mauri pelo convite para participar dessa banca eu como a Mauri disse eu fui o relator desse projeto quer dizer Lorena muita coisa que eu dúvidas que eu tinha eu já perguntei para você ao longo aí de dois anos pouco mais pouco menos nós tivemos oportunidade de trabalhar uma missão observacional junta virar uma noite na estação remota do telescópio Soar na verdade foram duas né Roberto duas metades né é quer dizer eu conheço bem o seu trabalho sei da sua dedicação da sua seriedade ao ao tocar ao conduzir o trabalho eu não vou depois das considerações iniciais sobre o tema que o professor Bois fez e da análise extremamente minuciosa que o Gilberto fez eu vou procurar ser breve levantando questões que eu ainda não muita coisa de dúvidas que eu tinha eu já já entendia ao longo da sua apresentação quer dizer se tornou desnecessário eu tenho apenas algumas questões assim curtas que eu vou te colocar para que eu entenda eu não vou eu vou assim que a gente terminar aqui eu te mando por e-mail Loriane a monografia em pdf com algumas anotações que eu fiz eu encontrei como é normal né eu encontrei um que outro erro de digitação faltou uma vírgula aqui sobrou uma ali tudo isso eu te mando por e-mail não vou abordar questões de correção de forma de maneira nenhuma eu vou então eu tenho a monografia por escrito aqui então páginas coisas assim eu vou me referir a monografia por escrito e não aos slides da apresentação de hoje tá a minha primeira questão que na verdade é uma dúvida minha eu achei muito legal ver esse espectro tomado em novembro de 1977 no observatório Abrão de Moraes mas me chamou a atenção que eu não vi uma referência bibliográfica desse espectro ele não foi publicado ele estava guardado por aí em algum lugar como é que você teve acesso a ele Roberto aí a coisa remonta em 1997 e na verdade esses dados foram passados do Pacheco para o Singh ok a minha questão é essa ou seja são dados não publicados que foram não, não, não o que nós fizemos não foi publicado ok não foi então você vê bem como é que são as coisas as circunstâncias os dados não foram publicados já não se tem praticamente em 43 anos mais nada na literatura quer dizer tudo era desfavorável né então quer dizer que esse trabalho da Loriane ele me deixa satisfeito por isso né ele na verdade resgatou no tempo né de forma digamos assim perfeitamente coerente consistente com a metodologia que a gente vinha usando né e fez a comparação com dados que a gente tem aí do Combetol usando dados satélite né então isso pra mim valoriza muito o trabalho e coloca e coloca na verdade o ponto 60 que nós temos certo num contexto que a coisa começou lá atrás antes de se transferir para o RNA sem dúvida então o que tá entendido tá entendido minha dúvida era como vocês tiveram acesso aos dados sim bom seguindo no início do capítulo 1 lá na página na página 27 quando você define a nuvem de Oort você tem questões de conceito de jargão como eu não sou da área de cometas talvez seja para você seja meio óbvio Loreani mas para mim não sei então por isso estou te perguntando por exemplo você fala aí que quando você define a nuvem de Oort você diz que ela se estende de 2 mil a 200 mil unidades astronômicas divididas em regiões assim e assim limitada pelo campo galáctico defina por favor campo galáctico nesse contexto o que quer dizer campo galáctico nesse caso seria como se fosse o campo que limita os sistemas estelares da galáxia mas é campo que você está falando de gravidade? nesse caso aqui é em termos de região mesmo de região ok tá já entendi de novo uma questão de nomenclatura me incomoda um pouco você dizer isso está na mesma página no último parágrafo que a órbita é parabólica ou hiperbólica e dizer que essa é uma órbita de longo período essas coisas ou é uma ou é outra isso é comum o jargão? não tem que reescrever isso mesmo é algo que a gente discutiu durante a apresentação também com essa excentricidade maior ou igual a 1 seria aproximadamente 1 porque a gente está tratando de quase parabólica né é tá tinha umas questões de símbolos que você já explicou isso aqui eu já entendi também tem várias questões que eu tinha marcado que ao longo das suas respostas anteriores eu já entendi já já ficou esclarecido na página 33 logo abaixo da figura você fala a cauda mais visível do cometa é resultado da ionização do CO ela possui uma cor azulada e pode chegar aqui em unidades astronômicas de novo aqui essa afirmação não bateu com o meu conhecimento meio que de 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 almanac de cometas você disse que a cauda mais visível é a cauda iônica não é a cauda de poeira ah claro é no caso a cauda mais visível de gás no caso a cauda de gás mais visível então não é isso que a frase está dizendo toma cuidado aqui porque como você não menciona na cauda de poeira aqui não ficou claro para mim agora sim beleza veja são questões que talvez para você sejam simples mas eu é importante eu eu arranhei um pouco para entender algumas coisas quanto já no capítulo dois quando você fala no código no modelo de código de computador você até mencionou na apresentação gostaria que você falasse um pouquinho mais desse código você desenvolveu ele no do zero você adaptou um código de outra pessoa você pegou um código que já estava pronto em outro lugar como é que é qual foi o seu envolvimento com esse código esse código foi na verdade um trabalho em equipe que o professor Gilberto e a professora Mauri vem desenvolvendo há muito tempo então o que a gente foi fazendo junto com o Gilberto foi acompanhando a estruturação desse código para o Cometa Cooler que ele teve que ser adaptado para o Cometa Cooler ok então é essa a resposta que eu queria saber você adaptou um código que já existia e melhorou provavelmente algumas coisas e adaptou para esse objeto em particular em termos de esforço computacional esse código é simples de rodar ou ele requer tempo requer um certo tempo ele é um código pesadinho mas o que que quer dizer certo tempo você está falando de minutos dias depende na verdade quando eu estava trabalhando com o Windows ele estava demorando cerca de três horas assim para rodar o código ou mais no Linux ele foi mais rápido foi mais rápido ok eu faço essas perguntas porque muitas vezes a gente não destaca esse tipo de esforço e muitas vezes esse é um esforço muito grande de preparação de depuração de um código depois de rodar ele para distintas situações isso pode envolver um tempo muito grande e você simplesmente menciona em poucas linhas código observacional escrito em Fortran e pronto você não eu acho que você poderia ter valorizado mais o seu trabalho de codificação aqui mas tudo bem não estou criticando é só uma questão de entender qual foi o seu envolvimento nele outra coisa que certamente foi muito legal no seu trabalho é a compilação da base de dados aquela tabela dos 1077 pontos 1077 entradas que você compilou na literatura de dados por cometa você tem alguma ideia da completeza dessa tabela? eu sei que a pergunta é meio sentido porque é claro que você não omitiu dados você colocou todos que você encontrou mas de alguma maneira você conseguiria medir o grau de completeza dessa tabela no seguinte sentido você colocou tudo que existe sobre esse cometa ou talvez tenha ficado alguma muita coisa de fora aí feita não sei onde pelos russos pelos ucranianos pelos ucranianos a gente tentou buscar todas as informações que a gente tinha essa plataforma que a gente utiliza que é a plataforma COBS ela é bem completa ela tem a maioria das observações que os observadores costumam colocar realmente quem faz esse tipo de observação eles se cadastram nessa plataforma justamente para lançar esses dados mas a gente procurou também dados da revista do ICQ que foi da IAU não me lembro o número e a gente complementou alguns dos dados até a partir dessa revista que foi lançada em 78 em outras palavras você tem confiança que a completeza dessa tabela é boa outra coisa que eu não entendi logo abaixo na página 49 figura 3.2 o eixo vertical está em quilômetros me explica pois é foi um absurdo na apresentação eu arrumei na apresentação eu arrumei porque eu vi esse erro mas é erro mesmo é uma unidade astronômica ok é unidade astronômica e bom várias pessoas já falaram da questão dessas figuras aqui na figura 3.3 que tem logo abaixo a reta tracejada ela é um ajuste linear dos pontos da figura isso mesmo apesar daqueles pontos lá para entre ponto 5 e ponto 6 unidades astronômicas ficarem todos tão longe da reta é isso mesmo? é por causa dessa concentração maior no começo mas é isso mesmo esse foi o ajuste que a gente encontrou é é é gozado dá uma sensação que tem mais bem mais pontos eu não sei se esse ajuste é um ajuste ponderado ou um ajuste linear sem ponderação nenhuma é um ajuste sem linear sem ponderação então às vezes é interessante ponderar não não me dá a impressão justamente por não ser ponderado eu imaginei que não fosse mesmo dá a impressão que tem muito mais pontos acima da linha tracejada do que abaixo não sei acho que não mas tudo bem a gente rodou essa linearização a gente rodou em três programas foi no Origin no PSPot e no próprio Python tem que fazer mesmo então é óbvio não estou querendo dizer que o meu olho seja melhor dos ajustes não é Roberto via de regra esses ajustes eles são feitos via de regra eles são feitos por regressão linear não perfeito perfeito eu não sei se a Loriane usou os mesmos programas que eu usava na época que eu trabalhava com esse programa com esse código e às vezes dá essa impressão mesmo de que você tem uma quantidade maior de pontos e outra quantidade um pouco menor de pontos é não é como a densidade de pontos é muito grande o olho obviamente que pode enganar outra coisa Loriane ainda nesse mesmo parágrafo logo abaixo da figura 3.3 você tem percentagens aqui que eu não entendi bem o que são essas porcentagens isso aí é coeficiente de correlação isso ah ok então não é porcento coeficiente de correlação não se dá em porcentagem 08 06 coeficiente de correlação a gente transformou em uma porcentagem mas porcentagem de que? não seria esse índice mesmo é faz sentido o que você está falando é coloca o ofici de correlação r igual a 0,8 0,81 0,81 0,82 porcentagem é o porcentagem de sentido nesse contexto no fundo é um índice né é é é é ocorrer ok desculpa Maurício está falando comigo não não estou pensando alto concordo plenamente com você aqui já deu aqui também já ok não isso também você já respondeu o bom de ser o último é que a maioria das questões já foram feitas ok ok a maioria das minhas questões já está respondida só um segundinho estou passando pelas minhas questões e a maioria delas eu ela já realmente já está respondida ah sim vamos passar lá para o capítulo 4 a comparação com dados da amostra do satélite soro você mencionou aquela questão das imagens em Weiman Alpha é é isso mesmo são é é que eu não entendi bem o jeito que você escreveu estou falando agora do início da sessão 4.1 onde está escrito imagens gravadas da linha de hidrogênio H-Alpha não ficou claro para mim se são imagens com filtro H-Alpha ou são o espectro da linha H-Alpha é o espectro é o espectro da linha H-Alpha na revisão tira a palavra imagem tá tira imagens gravadas e coloca espectro tá ou perfil da linha não sei ok tá e finalmente a minha última questão na verdade já tinha sido feita anteriormente em relação ao extenso trabalho que você fez para o cometa Wirtan por que ele ficou de fora do corpo da apresentação por que vocês tomaram a decisão de tirar ele do corpo da monografia e deixar ele como um apêndice é por o senhor quer falar na verdade Roberto o Wirtanem é um projeto paralelo que a gente iniciou bem depois que a Loriane já estava trabalhando com o cooler ok e o que acontece é o seguinte que é uma campanha observacional de nível internacional o Wirtanem passou aí pelo periélio entre 2017 e 18 e o que a gente notou é que em termos de magnitudes visuais novamente você não tinha informes informações na literatura a respeito dele então a gente resolveu fazer essa exploração ok e esse paper esse trabalho vai dar um paper que a gente parou na verdade agora nessa reta final da 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 monografia da Loriane a dissertação de mestrado mas a gente está retomando isso agora em setembro e eu acredito que em meados de setembro a gente já tem a versão que a gente imagina que seja adequada já para submeter para publicação perfeito Loriane outra questão que eu tinha esquecido lá no apêndice nas figuras lá no apêndice A figura 1 figura 2 página 89 página 90 na legenda da figura está variação temporal da magnitude absoluta é muito aparente né é é magnitude isso é está nas duas figuras a 1 e a 2 sim é isso mesmo ok as minhas as minhas dúvidas pontuais são essas eu você não mencionou agora ou a maioria acabou de passar para encerrar eu gostaria que você falasse um pouco alguns segundos sobre as perspectivas de publicações resultantes desse trabalho como é que está isso a nossa ideia então é publicar esse trabalho do Irtani e do Cooler não sei se vai ser alguma coisa professor eu nem comentei isso com você Gilberto enfim a questão acho que de umas três semanas eu tenho esse e-mail né o professor Bois falou Amaldi fala para tua aluna que depois que terminar a apresentação de fez esse troço todo a gente precisa conversar a respeito de uma publicação sobre o Cooler eu tenho esse e-mail eu não falei nada para ninguém né então depois que a gente terminar pode conversar aí em outra oportunidade a respeito disso ele deve ter alguma ideia a respeito disso ok ele deve ter se conscientizado desse gap né que esse mestrado da Loriane está cobrindo no conhecimento desse objeto ok bom ok de minha parte então eu dou por encerrado obrigado pelas respostas Loriane e dou por encerrado as minhas dúvidas foram todas esclarecidas de novo reitero o que já foi dito antes pelos dois demais membros da banca parabéns pelo trabalho um extenso trabalho com bastante produção de resultados com bastante perspectiva de conseguir parabéns obrigado obrigado Roberto quer dizer eu sou o último sou presidente da banca e sou orientador da Loriane então o que eu tinha na verdade de alguma coisa para perguntar para ela quer dizer não seria digamos assim lógico eu diria estar perguntando aqui quer dizer o Gilberto na verdade já fez esse papel e ele acompanhou esse projeto desde o início eu lembro vocês que até na verdade a primeira semana do mês retrasado eu ainda estava com a chefe de departamento né e então o que a gente na verdade combinou ao longo do projeto é que o cheque computacional do que foi rodado aqui em São Paulo ele na verdade era confrontado ou era na verdade conferido né em Londrina né então quer dizer esses detalhes que o Gilberto mostrou apontou aqui quer dizer tem fundamento por conta exatamente desse acompanhamento né então a gente tem claro que os resultados que foram apresentados pela Luriani né quer dizer realmente eles são digamos assim coerentes né com a metodologia que foi empregada né e com a comparação que foi feita com os dados satélite né por coincidência hoje exatamente a professora Silvia Rossi quem está na verdade representando a CPG aqui né e a questão de dois anos atrás a professora Silvia que estava na CPP ela me procurou e falou Amorim esse semestre nós recebemos três alunos normalmente a gente recebia seis alunos sete alunos por semestre aquele semestre por razões de logística por razões de bolsa enfim nós recebemos três alunos e um desses três alunos era a Luriani e ela me procurou dizendo o seguinte falou olha essa aluna quer vir vem pro IAG mas ela quer ser orientada por você você aceita orientar a Luriani eu conversei com a Luriani por telefone um bom tempo a Luriani me passou assim uma impressão de ser uma pessoa compenetrada uma menina séria que sabe o que ela quer tá eu falei Silvia sem problema nenhum quer dizer me passa na verdade o histórico escolar da Luriani e tal a documentação dela e a gente pode na verdade pensar num plano de trabalho pra Luriani agora eu não conhecia a Luriani o que acontece foi o seguinte que acho que em 2016 ela pode me corrigir se eu estiver errado ela fez o curso CEL2 nosso que a gente oferece no IAG eu tenho uma parte nesse curso que é exatamente uma hora e meia que você tem pra ficar com 120 alunos dentro do anfiteatro tava falando sobre astrofísica do sistema solar então óbvio que o ponto de ligação que haveria aí dessa padestra aquadoriane seria através e a Luriani não me procurou na oportunidade essa oportunidade os alunos usam inclusive o pessoal de fora pra fazer contato com professores enfim pra poder ter uma perspectiva de vinda pro IAG e por coincidência exatamente hoje a Silvia está na verdade representando a CPG aqui e o que eu tô dizendo é o seguinte que o programa de mestrado a nível de CAPES ele é um programa que ele é sempre pressionado nas unidades pra cumprir prazo né fazer o mestrado em dois anos dependendo da área nossa área por exemplo ela envolve até mais diria a gente sobe com uma média de dois anos e três meses talvez até um semestre aí pra poder terminar as coisas né e a gente na verdade tá cumprindo esses dois anos de mestrado da Loriane né com uma folga de um mês quer dizer a Loriane tá apresentando o trabalho hoje 31 de agosto exatamente que é o último dia do mês e ela tá virando um semestre ou melhor um mês né com um mês de bolsa ainda né vai ter bastante tempo pra fazer as correções aí que a gente vai passar pra ela né principalmente o Gilberto né com título na mão coberta né com mais de um mês de bolsa isso é muito bom pro programa é bom pra instituição e é bom pro candidato né e com isso a gente mostra por exemplo que a nossa parte a gente tá fazendo a nível por exemplo de CPG do instituto do IAG apesar de pandemia e todos os revés que a gente tem passado né e tem afetado a todos né eu me lembro também que a Loriane pegou de uma dessas visitas de melhor ela trouxe pra me visitar na minha sala um professor que foi mentor dela durante a graduação o TCC dela né que é o Macir Lacerda eu já tinha visto esse 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 professor no IAG algumas vezes por conta que ele tem um programa de colaboração com o professor Carlos Morales que é do departamento de geofísica de ciências atmosféricas eu tô dizendo isso porque eu sei que ele tá aí né ele tá aí na acompanhando os trabalhos da Loriane hoje né e ele falou pra mim o seguinte falou Mauri então foi você foi você que roubou a minha melhor aluna a minha menininha falou não eu não roubei ninguém daí eu contei pra ele o que que aconteceu que a escolha foi da Loriane pra vir trabalhar no IAG e vir trabalhar comigo eu não roubei ninguém certo e o que acontece que agora depois de dois anos a gente tá na verdade né digamos devolver na Loriane já com o título de mestre né então o mestrado acho que apesar de todas essas políticas institucionais agências de fomento tira o mestrado valoriza mais o doutorado seja como for o mestrado acho que tem um papel importante né na formação do aluno inclusive em questão de maturidade né então eu valorizo essa instituição e esse projeto da Loriane aquele último slide que ela mostrou lá das classes dinâmicas andando nessa linha ele levaria esse projeto para um doutorado quer dizer esse trabalho esse mestrado da Loriane digamos aí vamos quantizar isso aí com mais dois capítulos isso aí seria uma tese de doutorado eu não eu não eu pouco falo de boca cheia não tenho a menor dúvida com relação a isso daí né então eu acho que a Loriane está de parabéns quer dizer trabalhou bastante com afim né esse projeto paralelo do Irtani que ela trabalhou também que a gente tem praticamente um trabalho pronto que estaria mais desenvolvido que o do cooler né foi um esforço paralelo com relação a isso né e eu queria inclusive fazer uma outra colocação aqui né aproveitando esse tempo que eu tenho a Loriane a Loriane tem tem na verdade a a mãe dela a mãe da Loriane eu não conheço a mãe da Loriane né o nome da mãe da Loriane eu tenho que olhar aqui para lembrar novamente Elisanete tá e o que acontece é que a mãe da Loriane ela teve um esforço que eu imagino que foi muito grande para criar os dois filhos certo criar o Renan que é irmão da Loriane Renan faz doutorado em economia na Unicamp e a Loriane a partir de amanhã ela já pode dizer que ela está apta a ingressar no programa de doutorado vai continuar a NIAG com outro orientador né então num país como o nosso né com todos os revés que a gente tem que eles não vão começar a fazer esse 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 se desfiar esse rosário aqui né quer dizer a partir de amanhã a dona a Elisa Net ela vai poder dizer de boca cheia né que ela tem dois filhos fazendo doutorado em universidades públicas nas melhores universidades de São Paulo tá certo a questão é quantas mães no nosso Brasil que podem dizer isso de boca cheia ah mas você pegou astronomia e você pegou economia pega o que você quiser tá certo pega o que você quiser você pode pegar fazer a combinação que você quiser eu só vou fixar as universidades quer pôr a Unesp aí também põe eu tenho interação eu tenho trabalho com o pessoal da Unesp também principalmente o pessoal do Rio Claro tá certo então você pode cruzar aí as três universidades públicas e as áreas científicas ou não sociais que você quiser tá certo a pergunta é essa quer dizer quantas mães no Brasil podem dizer isso dos filhos então eu queria parabenizar ela pela educação que ela deu para os filhos tá certo a Lorena é uma menina caprichosa né mas ela sabe o que ela quer né e eu acredito que ela vai ter um futuro brilhante no que diz respeito a parte científica que ela vem cursando vem traçando tá certo parabéns Oriane muito obrigada professor bom o que vai acontecer é o seguinte são 15 para 5 eu não sei se vocês a gente tem que parar agora e fazer convidar o pessoal que está na sala para na verdade nós que vamos sair dessa sala nós vamos ter que mudar de sala né eu não sei se vocês querem parar ir à toalete tomar um café qualquer coisa desse tipo a Mauri eu sugiro que como agora só falta a deliberação da banca eu acho que a gente pode concluir ok pode ser mas a gente tem que mudar de sala tá certo a gente tem que mudar de sala ok a Mauri por favor explique para o Daniel que nós temos que mudar de sala para o outro virtual você já fez eu não tenho nada a meeting Dan nós vamos ter que fazer uma secret meeting para decidir o que você vai fazer com o Floriany eu quero dizer as far as 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 o crédito ou as far as as o resultado o final resultado do esse trial ok ok Dan Dan você está mute eu não estou você está I'm not oh ok uh yes eu tenho o link para o outro deliberação então eu vou agora sim vamos fazer o mesmo aqui por favor 閉ma sua participação nesta sala senão o seu som vai ser broadcast por este panel ok ok vamos ver deixa eu 閉ma aqui what is the address of the other room well ok 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 id 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 so let's close let's let's now Richard are you still there how do how do i leave this room ok ok yes is your ok 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 Então, Richard, é só sair daqui e olhar, entrar no e-mail e ver o novo endereço, certo? Ok. Ok. Você passou. Você passou. Roberto, eu estou aqui. Eu também. Onde está Amorim e Roberto? Ok. E o outro quarto, eu acho. Sim, eu vou mudar o quarto agora, Aldão. Ok. Ok, eu vejo você logo. Depois de três horas aqui, eu preciso se estressar. Richard, você precisa mudar o Daniel. Gente, a gente está ouvindo vocês. Você precisa chat-down, Daniel. Tá, porque... Não, porque a gente está ouvindo... Eu ouvi as outras pessoas que não estão aqui. Então, seria interessante que a outra sala estivesse realmente silenciosa. Só isso. Só isso. Mas o Daniel já foi para a outra sala? Ou você quer que eu fale com ele para aguardar um minuto? Tá bom. Eu vou falar com ele, então, tá? Tá. Daniel, we just have a small problem and Richard, take care of this one first, then we will direct you to the other room, ok? Just wait a few minutes, please. E agora, você precisa... Você precisa tirar o Daniel daqui agora. É melhor. Para ele poder... Eu acho que ele se organiza melhor se isso acontecer. Ah, então, fala para ele. Fala para ele sair... Aí ele não sabe sair dessa sessão, né? Hang on. Fala para ele só dizer que ela foi... Oi? 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 Eu não estou ouvindo. Você está ouvindo. Eu não estou ouvindo você agora. Ok, done, done Resaiu Richard, você falou com as duas salas ao mesmo tempo? Ah, entendi Mas fica porque do jeito que... Sei lá Tá Não, tá certo Tô só atualizando aqui A ata Valeu, querido Obrigado Coisa complicada Fala, Loriane O áudio tá lá ligado De quem? Meu Tá, agora tá O Richard O Roberto está me mandando Um WhatsApp dizendo que a Mauri Não apareceu na reunião É porque eu estou No WhatsApp com o Roberto Assim se der problema ele fala comigo Entendeu? Mais fácil Tá O Amaury mesmo, né? Tá Ok Não, eu estou com o Roberto Costa Não tenho o Do Amaury eu não tenho contato Só o Roberto Falou que como presidente Ele não apareceu, né? É 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 Tá dando, Richard? Deu certo, já entrou, já entrou. O Roberto me disse que já deu certo. Tá, acabou de entrar. Ok. Obrigada. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto